Primeiramente eu vim dar alguns recadinhos pra vocês. Eu fiquei uma semana sem postar vídeo por falta de criatividade. Sim gente, eu não tinha criatividade nenhuma pra gravar vídeo e eu não queria trazer vídeos muitos bostas, digamos que assim. Então eu resolvi não postar vídeo, pensar um pouco e eu tava pensando que tá sendo muito complicado pra mim postar dois vídeos por semana. Ainda mais pra um canal novo, que tipo, criou agora, digamos que assim. Então eu vou postar apenas um vídeo por semana. O dia provavelmente vai ser na quarta, que é tipo, digamos que na metade da semana. E eu espero que vocês me entendam, é porque eu não tenho muita criatividade e eu não gosto muito de copiar outros youtubers. Ainda mais porque eu sou youtuber pequeno, eu tenho que ver vídeos que são de acordo com tudo, sabe? Não sei se vocês vão me entender muito bem. Mas era só isso que eu vim dar, só esse breve recadinho. Os vídeos vai ser um vídeo por semana, toda quarta-feira. O horário provavelmente é entre quatro e quatro e meia. Então eu ativo o sininho pra quando eu postar você já ser notificado. E eu acho que é isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Matheus Silva. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma receita de pipoca doce de leite ninho. Porque o leite ninho é muito bom e enfim, eu acho que todo mundo gosta. E quem não gosta é só tirar o leite ninho porque ele é tipo um complemento a mais pra receita. Mas a receita é uma pipoca doce de leite ninho. Bom, os ingredientes são bem facinhos que a gente vai utilizar. Vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Depois a gente vai pro fogão pra fazer. E eu peço que se você for criança, você peça ajuda de um responsável porque a gente vai mexer com o fogo. Eu já tenho uma noção de como mexer com o fogo. Então por isso que eu não vou precisar de ajuda. Mas se vocês não conseguem direito ou é uma criança de doze pra baixo, você pede ajuda, ok? Vamos pro ingredientes. Bom, a gente vai precisar de óleo. A gente vai precisar também de água. Eu coloquei nessa jarra aqui só pra mostrar pra vocês. É água de temperatura ambiente. Vamos precisar de um copo pra medir. Eu vou estar usando esse copo aqui, famoso copo americano. Ele não tem medida, ele só tá escrito copo americano. Então, enfim. Você pode usar qualquer copo, é só pra medir. Vamos utilizar também açúcar. Pipoca, é claro. Que tem bem pouquinho, mas enfim. Vamos usar também uma panela. Eu peguei essa aqui, que é a tampa de vidro, porque eu gosto de acompanhar o processo assim de cima, olhando. E opcional, corante alimentício. Se você não quiser usar, você não precisa. Eu só vou usar pra dar uma cor. Mas se você não quiser usar, não precisa. É só opcional mesmo. Eu vou usar o verde. Eu queria vermelho, mas eu não tenho. Eu só tenho verde e azul. Então eu vou usar esse verde mesmo. Então agora que eu já mostrei todos os ingredientes, vamos pro preparo. Vamos pro preparo. Bom, gente. Já coloquei aqui no fogo. O fogo ainda tá desligado. E eu vou colocar todas as coisas que eu falei pra vocês que são os ingredientes. Então, quando eu for colocando, eu vou mostrando aqui pra vocês, ok? Eu vou lá pegar e já volto. Bom, por primeiro eu vou colocar meio copo de pipoca. Lembrando que a quantidade é opcional. Você faz de acordo com o quanto você quer. Eu coloquei meio copo. E agora eu vou pegar o próximo ingrediente. Bom, gente. O próximo ingrediente é um copo de açúcar. E lembrando que se você... É sempre a metade da quantidade de pipoca. Se você for fazer um copo de pipoca, você coloca dois... Ou dobra de açúcar. Então se você for colocar um copo de pipoca, é dois copos de açúcar. Meio copo de pipoca, um copo de açúcar. Acho que deu pra você entender, mas eu vou deixar a receita tudinho aqui na descrição. Pra vocês... Pra ser mais fácil. Agora vamos pro próximo ingrediente. Bom, gente. Agora a gente vai pros ingredientes, digamos que molhado. Então é meio copo de água também. E agora só falta o óleo e o corante se você for adicionar. O óleo também é meio copo. Obrigado, caminhão. O óleo também é meio copo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. O óleo também é meio copo e é só adicionar aqui. Bom, e se você for adicionar corante, agora é hora de você adicionar o corante. Como eu falei pra vocês que eu vou adicionar, eu vou ali pegar o corante pra colocar. Mas acho que eu vou colocar só umas três gotinhas, porque eu não quero muito verde. Ó, gente. Já peguei o corante. Eu vou adicionar... Uma, duas, três. É, foi mais que três. Mas enfim. Ah, e eu também esqueci de citar que a gente vai precisar de uma colher pra mexer aqui. E também uma forma de alumínio pra separar. Mas agora é só misturar tudo e ligar o fogo. Gente, eu já liguei o fogo. Agora é só vocês misturarem. Parece que vai dar errado por ter muita água. Parece que não vai nem estourar. Mas estoura, gente. Sério. É... Vocês tem que ficar mexendo até a primeira pipoca estourar. Quando a primeira pipoca estourar, você estampa e aguarda estourar todos os outros milhos. Olha, gente. Ficou bem verdinho a minha água. Não sei nem se eu deveria ter colocado, porque depois eu vou ficar com nojo. Mas enfim. Agora aqui, gente, é muito simples. É só vocês ficarem mexendo até o primeiro grão de milho estourar. E depois é só você estampar que a pipoca espera todos os grãos estourarem. E a pipoca já vai estar pronta. E depois a gente só vai jogar o leite ninho por cima. Então é bem facinho essa receita. Então se você está gostando do vídeo, eu peço que já deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sino e também compartilha com seus amigos para fazerem essa receita. Porque é bem facinha e eu amo assistir Netflix comendo essa pipoca doce. Porque fica muito, muito, muito boa, gente. Sério mesmo. Agora eu vou continuar aqui mexendo. E quando a primeira pipoca estourar, eu volto a filmar para vocês. Ó, a gente já secou bastante, só que ainda tem bastante... Já secou bastante água, só que ainda tem bastante óleo. Então a gente tem que continuar mexendo. Mas ó, tá percebendo que ela já tá... Já secou bastante água. Então agora é só a gente mexer. Para quando estourar a primeira pipoca, a gente já fechar. Porque ó, olha essa aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá bem coisada. Daqui a pouco ela estoura. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Mas agora eu vou continuar aqui mexendo. E quando estourar, eu volto a filmar para vocês. Gente, eu tava mexendo no celular. E a primeira pipoca já estourou, como vocês viram. Então agora, gente, é só esperar tampar e chacoalhar de vez em quando. Mano! Tipo, foi muito rápido. Porque sempre que eu faço a receita, demora um pouquinho. E agora foi tipo muito rápido. Quando eu fui sentar no sofá para mexer no celular, Começar a estourar, eu corri aqui para gravar para vocês. Mas enfim, gente. Depois que estourar a primeira, é só você estampar. E esperar estourar todas. Quando terminar de estourar, eu volto a filmar para vocês. Gente, a pipoca já ficou pronta. Agora eu vou pegar ali e jogar. Pronto, gente. Já caiu tudo. Agora é só a gente separar a pipoca. Porque para elas não ficarem tudo juntas, sabe? Então a gente faz assim, ó. E separa tudo. E, gente, deu falho, né? Como vocês puderam ver, eu coloquei corante. Mas, tipo, o caramelo deu uma queimadinha e não dá para ver nada do corante, né? Tudo bom. Mas, do mesmo jeito, fica muito boa. Da próxima, eu só coloco um pouco mais de corante, né, gente? Porque, enfim. Ó, gente. A gente separa bem, assim, do jeito que eu fiz. Vou tirar aqui do... Vocês do tripé, para mostrar melhor. Ó. Separou bem. Aí, agora é só vocês estirar, esfriar. E depois jogar o leite ninho. Ela vai demorar um pouquinho para esfriar. Nossa, tem cuidado. Porque é a bandeira de carteira, gente. Então, tem cuidado. Ela vai demorar um pouquinho. Mas, assim que esfriar, eu já vou colocar o leite ninho. E mostrar a restaura final para vocês. Mas é muito, muito simples fazer essas fotos. Então, qualquer coisa que você pode fazer. Bom, gente. A pipoca já ficou pronta. Eu vim aqui com vocês para colocar o leite ninho, ó. Olha, gente. Olha aí. Só escutem. Momento ASMR, né? Mas, gente. Ela ficou muito crocante. Eu vou pegar uma aqui para experimentar junto com vocês. A gente põe o leite ninho, ó. Peguei uma bem pequenininha, ó. Hum. Gente, fica muito bom. E agora, tá na hora de a gente polvilhar leite ninho. Que é a melhor parte, né, gente. Então, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou ficar assim e vou polvilhar. Tá dando para vocês verem, gente? Aí, aqui, você vai do seu gosto. Se você gosta bastante leite ninho, você coloca bastante. Se você gosta pouco, coloque-lhe pouco. Olha, gente. Já polvilhei bastante. E agora, é só misturar e comer. Eu não vou misturar, porque eu gosto assim, mais leite ninho por cima. Eu já vou pegar uma aqui, ó. Para experimentar junto com vocês, ó. Hum. Vocês estão ouvindo, gente, essa crocância? Hum. Hum. Isso aqui com a Netflix é tudo. Nesse friozinho. Canga. Hum. 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 Enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Qual a próxima receita vocês querem que eu traga, que eu vou trazer. Não se esquece de deixar bastante like aqui embaixo. Se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar esse vídeo com um amigo para ajudar o canal. E também não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, que são o Instagram e o TikTok, que vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Ok? E não se esqueça que agora vai ser um vídeo por semana, toda quarta-feira, às 4h30 ou 5h. Então ativa o sino para quando eu postar, você ser notificado. Ok? Enfim, gente. Se vocês fizerem essa receitinha, postem a foto lá no Instagram de vocês e me marquem que eu quero ver, porque fica muito, muito, muito boa. Então é isso. Agora eu vou continuar aqui comendo a minha pipoquinha e até o próximo vídeo. Um beijo e... Fui!